Bem, nesse vídeo aqui, a gente vai ver como fazer a inscrição para o processo seletivo número 11, de cursos técnicos integrados ao ensino médio. Essa é aquela seleção que vai ser feita por meio da análise do histórico escolar. Então, além daqueles passos de cadastrar todos os seus dados, suas informações, a gente também vai precisar lançar as notas no sistema. Então, eu vou selecionar aqui o processo seletivo, lembrando também que a gente deve seguir todas as orientações que estão detalhadas aqui na capa do sistema. Vou clicar em inscrição online. Como eu já fiz login antes aqui no sistema, ele já vai me pedir uma senha aqui. Se você não fez, você vai cadastrar preenchendo seus dados e depois colocar a senha conforme a gente fez no vídeo anterior. Então, aqui eu já vejo todos os meus dados e eu vou ver aqui meu campus de interesse. Vou novamente fazer uma opção aqui para dar o exemplo para vocês por um curso do campus Cariacica. novamente, olha, aparece aqui o requisito que é ter concluído o ensino fundamental e me dá aqui a opção de fazer uma segunda opção de curso, que caso sobrem vagas para essa segunda opção, eu poderia cursar, vir a cursar. Então, eu posso também ver aqui uma outra opção de curso. Eu venho aqui também, na sequência, seleciono se vou concorrer às vagas de ampla concorrência ou às vagas das cotas para os candidatos que fizeram todo o ensino fundamental em escolas públicas. Vou selecionar novamente as cotas e, dessa vez, sem a necessidade de comprovação de renda. Também vou selecionar aqui outras etnias. Quando você seleciona cotas para candidatos pretos, pardos ou indígenas, a gente tem que indicar aqui embaixo se é preto, pardo ou indígena, fazer a autodeclaração. Outras etnias não é necessário fazer a declaração. E a pessoa com deficiência também deve descrever a deficiência. Caso o candidato necessite de um atendimento especial, também pode colocar aqui o tipo de atendimento que vai precisar na entrevista. E aqui também o formulário dá a opção de incluir se o candidato quer ser tratado pelo nome social no processo seletivo. Aqui chegamos na parte de lançar as notas no histórico escolar. Veja que o próprio sistema já alerta que você deve consultar o anexo 1 do edital. Ao inserir as notas no sistema, coloque a vírgula e duas casas decimais. Em seguida, você anexa o documento comprobatório que deve ser em formato PDF, JPG, JPG e PNG. São formatos de arquivo que são aceitos pelo sistema, que inclusive pode ser uma foto do seu documento. Mas você tem que tomar bastante cuidado para esse documento não ficar rasurado. Ou ele está ilegível, ou incompleto, ou anexar um documento que não atenda às exigências do edital. Então, assim, observa bem... Vou até colocar aqui o anexo 1 do edital, que vem as tabelas de equivalência. E ensina como converter todas as notas. As notas devem estar em escala de 0 a 100. Então, se as suas notas já estão assim, 65, 70, 74,50, já está tudo certinho. Caso venha de 0 a 10, você tem que multiplicar a nota final de cada disciplina por 10 e inserir no sistema com duas casas decimais após a vírgula. Se você fez o ENSEJA, as notas, elas vêm de 0 a 180 no certificado, né? Então, você também vai ter que fazer uma conversão, multiplicando a nota final de cada área por 100 e dividindo o resultado por 180. O histórico escolar que tem conceitos em vez de notas, a gente tem aqui uma nota numérica equivalente que deverá ser inserida no sistema. Para algum histórico escolar ou boletim que tiver uma base de pontuação anual total que é distribuída entre as etapas, que seja diferente de 100, o candidato deve fazer o uso de uma regra de 3 simples para fazer a conversão. Aqui ele te traz um exemplo de como converter a pontuação anual, por exemplo, se você tem 10 pontos por cada bimestre ou trimestre, né? Ou uma pontuação anual diferente. Aqui também, o edital te mostra que se você tem, além da disciplina de português ou língua portuguesa, outras disciplinas aí afins, como redação, literatura, produção de texto, leitura, o candidato tem que usar somente as notas da disciplina de português ou língua portuguesa. As outras notas ficam de fora. Já no caso dessas disciplinas biologia, química, física, elas devem ser somadas para compor a nota de ciências, tá certo? Então, enquanto as disciplinas de português não devem ser somadas, você deve ficar somente com a nota de língua portuguesa. No caso das ciências, as disciplinas referentes às ciências devem ser somadas e aí divididas pelo número de disciplinas para ter a nota. E isso por ano, tá? Lembrando que a gente vai levar em consideração as notas do sexto, do sétimo e do oitavo ano. Talvez ainda seja necessário colocar na escala de 100. Então, voltando aqui ao histórico escolar, eu tenho aqui um histórico que a gente preparou para preencher, para mostrar para vocês. Por exemplo, ó, minha nota de língua portuguesa, aqui essas notas do histórico, elas estão de 0 a 10. Então, eu vou precisar multiplicá-las para ficar tudo certinho. Então, 8,5 vai virar 85,00. Essa é a minha nota do sexto ano. Sétimo ano é 9,5, então vai virar 95,00. E no oitavo ano, tirei 10. Então, aqui vai ser 100. Matemática, 93, 100 e 90. Então, aqui o sistema já me dá a minha nota calculada, porque cada disciplina dessas tem um peso diferente aqui para o cálculo da nota. Isso tudo também está detalhado no edital, né? Como que esse resultado final nos é dado. Português e matemática são as disciplinas que têm mais peso para calcular essa nota final. E lembrando que se você precisar fazer um cálculo que te dê um resultado com mais casas decimais, você deve utilizar apenas as duas primeiras para jogar aqui no sistema, sem fazer nenhum tipo de arredondamento. Agora, eu preciso selecionar aqui um arquivo. Vou botar aqui meu boletim. Para comprovar essas notas, né? Meu boletim lá que está carimbado, datado da escola, todo certinho e que está legível. Confere tudo direitinho, porque você é responsável por preencher corretamente aqui essa parte e por oferecer um documento que seja legível. Vou clicar em continuar agora. Tem certeza que os dados foram preenchidos corretamente? Sim. Então, vamos continuar. Aqui, vem o resumo da inscrição. Estou inscrita, modalidade de concorrência, data. E aí eu posso gerar e imprimir um comprovante de inscrição, né? Posso salvar ele e ver aqui toda a minha inscrição. Depois, eu posso vir aqui, ó, na minha área do candidato. Por aqui, eu posso conferir tudo. Imprimir o comprovante de inscrição novamente, se for necessário. Rever os meus dados. Rever minha inscrição. Por aqui, também, a gente cancela a inscrição, se for necessário, para fazer uma nova. A gente cancela a inscrição.